Bom dia a todos, bem-vindos a mais essa sessão do Threat Band Thursday. Hoje nós vamos falar sobre LGPD, por onde começar. É um assunto aí que está bem em alta. Temos hoje conosco o Fernando Zamai, que é o nosso líder de cibersegurança da Cisco do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Eu convido vocês, caso queiram fazer qualquer pergunta ou comentário, que utilizem a sessão do chat e o Q&A, que fica aqui no canto direito da sua tela. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Zamai, agora é com você. Obrigado, Camila. Bom dia a todos. Obrigado por essa oportunidade aí, por ter entrado no Ibex. Deixa eu compartilhar a minha tela agora aqui. Eu acho que eu preciso de direitos de... Compartilhamento. Vou deixar com você. Deixa eu jogar aqui o PowerPoint. Tá vendo minha tela já? Legal. Sim. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre lei geral de produção de dados. E eu vou procurar... Como o assunto já vem sendo debatido há muito tempo, né? Então, a lei já chegou, já está acontecendo. E eu vou procurar dar um enfoque. A gente vem ajudando algumas empresas. E eu vou dar um enfoque um pouco na parte de tecnologia. Do que que a gente tem que... Por onde começar ali, né? Então, o tema, ele toca muitas disciplinas. Ele tem uma... Toca desde uma reestruturação, desde contratação de um DPO, né? Ou nomeação, né? Do Data Protection Officer, o responsável, até a execução de fato. Então, vamos passar um pouquinho rápido aqui. Puxar um histórico, né? Onde que tudo isso começou? A nossa lei geral de produção de dados, ela se espelha um pouco aí na GDPR, né? A lei europeia. As duas buscam, né? Do ponto de vista de proteção, nos garantir mais privacidade. Então, acho que teve o... Vocês devem ter acompanhado, tem vários documentários, tem no Netflix, tem no YouTube. O escândalo da Cambridge Analytics com o Facebook. E começou ali, né? Já havia acontecendo um debate, na Europa principalmente, e de colocar um pouco de freio nisso, né? No freio nessa manipulação de dados, suspeitas de vendas de dados, né? Então, para quem não assistiu os documentários ou não acompanhou o escândalo, a Cambridge Analytics, ela participou ali, né? Ela ajudou a eleição do Trump, né? Coletando dados do Facebook e fazendo uma campanha pesada aí em mídias sociais e buscando perfil, né? Então, o Zuckerberg, ele teve que ir à corte. Para explicar que não vendia os dados ou que não compartilhava os dados sem o conhecimento do dono do dado, né? O portador, nós. Então, eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um benefício muito grande para as organizações, para as pessoas, CNPJ e CPF, para colocar um pouco de freio, né? de como tratam as informações e de garantir que os seus dados estão protegidos, né? E que você possa ter ciência, né? Do que tipo de dado que ele tem. Então, colocou um pouco de regras ali do que sabem dos nossos dados. Então, toca CPF, toca CNPJ, toca tudo. Então, é um tema que começou agora, né? Vem sendo discutido no Brasil, agora está oficial, né? Todo mundo tem que se adaptar. E o lado positivo disso é que existe um investimento. Vai haver um investimento em cibersegurança que normalmente não tem. Normalmente, cibersegurança recebe muito pouco investimento das empresas. Do orçamento todo de TI, em média, no Brasil, eu acredito que deve estar em torno de 4%. É dedicado à cibersegurança. E isso tende a mudar, né? Porque agora tem que levar um pouquinho mais a sério isso. Eu estou aqui puxando alguns slides do meu amigo Renato Moraes, que ele fez uma apresentação mais focada na lei, mais focada nas disciplinas, né? Os capítulos da lei, onde coloca, né? Da destruição de dados, né? De como que eu classifico os dados. Então, tem aí um webinar nosso. Depois, aí, eu peço para a Camila aí publicar o link. Qual que foi esse webinar que o Renato Moraes fez, né? E a gente já está numa parte aqui, sanções administrativas. Então, vai começar a entrar multa, né? Então, segurança é triste, mas é uma realidade que segurança sempre é muito impulsionada pelas sanções, né? Pelas multas. Tem que vir alguém, multar para você ir lá e fazer acontecer. Então, isso já está acontecendo. A multa já está aí, né? Já estão veiculando discussões. Ainda tem um debate sobre a multa em si. Parece que ainda não está bem fechado isso. Mas, quem está contando com a sorte que isso vai postergar, já dançou. Porque já foi sancionada, já está em vigor. A parte da multa tem uma discussão. Mas, não tem como mais protelar isso, né? Não tem mais como postergar, tomar uma atitude e fazer uma revisão na minha empresa, nos dados e executar, de fato. Eu vou tocar um pouquinho nesse aspecto da execução, porque eu acho que é um ponto que é onde a gente peca mais, onde estão os maiores desafios. E aí, falando um pouquinho de sanções administrativas, eu venho acompanhando, né? Então, a gente vem acompanhando aí na mídia o que vem acontecendo, até para mostrar onde que é a LGPD, onde que ela toca. Então, o primeiro processo. Logo que, acho que no dia seguinte que foi assinada a lei e tal, já teve o primeiro processo. E aí, para entender onde que toca é, a pessoa acha que é normal, né? Antigamente, a gente falava que você tinha que ir na Santa Efigênia para comprar um CD com os dados das pessoas. Isso já estava sendo vendido na internet, assim, de uma forma totalmente... sem nenhuma técnica de se esconder. A pessoa registrou um site, criou lá um portal para vender nossos dados. Então, aqui, compre os dados de pessoas, compre os e-mails, os SMS. Então, assim, é o meu dado, é o seu, é a sua informação, que tem alguém vendendo. Então, onde que vem tocar a LGPD? Nisso? Vamos colocar um pouco de freio, né? Nessa... Que achava-se que não tinha controle, mas tem controle, sim. É ilegal. Então, agora, tem os veículos, tem a lei para você processar e questionar. Senhor fulano, por que você está vendendo meus dados na internet? Aí, puxa um pouco para telemarketing, né? Receber aquela ligação, de onde você pegou meus dados? Então, vem para nos proteger. Isso aqui foi um primeiro processo que aconteceu. E tem um site interessante, que uma consultora de telecomunicações compartilhou comigo, a Josiane, uma consultora de cyber, que ela me mandou esse link aqui, eu achei bem interessante. Você já pode entrar nesse link, ele está funcionando, eu tirei esse print aqui, tem uns 10 minutos, que já mostra o tamanho da multa, algumas multas são simbólicas, mas é um processo que está rodando no jurídico. Então, assim, a empresa vai ser questionada, os advogados da empresa vão ter que se defender, vão ter que questionar a área técnica, né? Para embasar. E aí, pelo primeiro processo, é interessante aqui, você vê que o jurídico está aprendendo. Os advogados, os juízes, eles também estão aprendendo com essa parte de tecnologia. Então, por exemplo, se eu não me engano, esse processo aqui da venda de dados, ele foi encerrado porque o site não estava acessível, porque ele derrubou o domínio. E aí, pô, como é que ele encerra? Só porque derrubou o domínio, ele encerrou? Então, começou ali uma, começa uma discussão, um aprendizado, de explicar, olha, o fato de ter derrubado o domínio não significa que ele está fora do ar, ele pode subir outro. Inclusive, o NIC-BR também foi arrolado nesse processo, porque ele é o detentor do domínio. Então, aquela história de você subir um domínio, o que vem mudando? Hoje, com o cloud, na infraestrutura, você sobe domínio à torta e à direita ali, e não questiona quem está subindo o domínio. Aí, nota agora, quem é o detentor do domínio ali, o NIC-BR, por exemplo, foi arrolado num processo judicial, não tem nada a ver com a história, ele não é o criminoso, mas ele vai ter que mandar um advogado lá para explicar aquele domínio, ou ele vai ter que derrubar, acatar a decisão judicial. Então, essa liberdade na internet, que não é rastreada, agora começou a ser rastreada, começou a buscar. É um início? Sim. Vamos aprender juntos? Vamos. Mas, tudo isso em prol de nos beneficiar. Então, é uma coisa muito boa que vem acontecendo. Vem aí, lógico, vai haver injustiças, como sempre. Pode ter alguma coisa ali que não é bem assim, mas, enfim, o fato de você, agora, ter os processos, ter uma multa, no final vai liberar mais orçamento para a cibersegurança, as empresas têm que, agora, não há opção, vão ter que olhar ciber como uma decisão executiva, não é uma área técnica, não é de baixo de TI, ciber é parte da estratégia e vem acoplado à transformação digital e não tem volta. Está aqui. Quando eu entrei a primeira vez, tinha dois ou três processos, agora eu já vi vários. Inclusive, tem um aí de um milhão de reais. Tem muita gente que fala assim, quanto que eu vou investir em ciber? Ah, a multa pode chegar a 50 milhões. Então, o orçamento pode ser ali. Mas, enfim, o que era só para dar, embasar, volto aqui à apresentação do meu amigo Renato Moraes sobre os capítulos, sobre toda a parte teórica da coisa e vamos focar ali no segurança e boas práticas, transferência. Então, existe um... Por onde começar? As empresas vão ter que classificar seus dados. Você guarda dados de alguém? Se você guarda, guarda por quê? Como que você usa? Então, esse raciocínio, esse exercício de classificação de dados, onde eu guardo, como eu manipulo, e como que eu dou acesso ao portador do dado? Então, o Zamae pode ligar na sua empresa hoje, se você me registrou em algum lugar, e eu falar, cara, eu quero que você destrua meus dados. Então, a sua empresa vai ter que pensar num processo de como atende essa legislação. Como que eu dou acesso ao portador para ele mandar destruir, para ele alterar, para comunicar, etc. Então, eu, por exemplo, talvez vocês em casa já devem ter recebido e-mails de hospitais. Alguns hospitais já mandaram e-mail mostrando ali que eles estão se adequando ao LGPD, e aí pedindo o meu ok. Você dá o ok para eu manter os seus dados? Então, eu tenho que dar, eu tenho que concordar que ele tenha meus dados. E é lógico, no hospital, eu tenho interesse que ele tenha meus dados para agilizar o meu diagnóstico, os médicos, a colaboração entre eles, eu dou o ok. E no momento que a pessoa, o portador, ele dá o ok para a empresa, está tranquilo, então ele vai lá guardar, olha, ele deu o ok para eu guardar os dados. Então, não é que, ah, eu vou ter que destruir os dados das pessoas. Não, você vai guardar, você só vai pegar um ok dele, vai dizer, olha, eu tenho os seus dados, e vai colocar um crivo ali, né? Você precisa mesmo de tudo isso que você está coletando dele para fazer o seu business? Às vezes não. Às vezes tem dados que falam, cara, eu não quero nem guardar isso aí, eu não vou fazer nada com essa informação, né? Eu não quero nem guardar, porque se eu guardar e tiver um problema, isso pode me prejudicar. Então, tem tudo aqui, as medidas, né? Destruição, perda, comunicação, comprovar a adoção das medidas, e isso toca muito. Sistemas, processos e pessoas, né? Vai tocar ali o seu sistema, como é que você interage com o usuário. Então, um exercício, né? Entrem no Facebook e vão lá na destruição da sua conta. O Facebook, tudo bem que é num lugar difícil de chegar, né? Não tem um link fácil para você apagar a sua conta. Mas se você for no Help e perguntar no Facebook como que eu destruo todos os meus dados no Facebook, eles tiveram que fazer um processo, inclusive de deletar tudo seu. E, aliás, nasceu toda essa história pensando nisso. Eu não quero que você tenha nenhuma informação minha. Inclusive, tem um documentário agora no Netflix, né? Que é o Dilema das Redes, que ele é bem interessante, né? Você assiste lá e é um depoimento de ex-funcionários dessas redes e você termina, né? O documentário querendo deletar suas contas. Não, vou sair das redes. E ele tem que te prover isso, tá? Então, todas as empresas vão ter que prover algo semelhante pensando nessa manipulação dos dados. A diligência, né? Então, medidas de segurança, comunicação, tudo aí toca sistemas, processos, pessoas. Quando eu falo sistemas, eu estou pensando na sua aplicação. Então, existe um investimento inicial, né? Que todo mundo vai ter que fazer que vai ter que tocar esses pilates. Conheça seus dados, né? Existe aí uma consultoria jurídica que vai ter que... É onde eu estou vendo, né? Os primeiros investimentos da LGPD estão indo para as consultorias jurídicas. Quem que é o DPO? Quem que é o Data Protection Officer, né? Quem que é o responsável por assinar? Quando começou essa história de DPO, queriam colocar em CPF, queria-se colocar responsabilidade numa pessoa, né? Caso tivesse um problema com os dados. Pode ser roubo de dados, pode ser N fatores. E aí, todo mundo no começo fugiu disso, né? Eu escutei até de pessoas de tecnologia do tipo, poxa, eu já não recebo... Eu não recebo orçamento, eu sou pressionado, tenho pouco para investir, ainda vou ser responsável, né? Caso aconteça algum problema, estou fora, né? E aí, meio que hoje, eu vejo que o jurídico está assumindo esse papel da empresa, né? De ser o responsável pelo DPO, o Data Protection Officer. A área de conformidade, né? Segurança patrimonial, que as empresas normalmente têm, né? Esse pilar. Estão assumindo essa responsabilidade também, desacoplado de tecnologia. Então, essa reestruturação na empresa, ela tem que acontecer. Você tem que pensar quem é que vai ser responsável, onde estão os seus dados, conhecer o que você captura, né? Se adequar os sistemas, né? Aos portadores, né? Aos direitos dos portadores, do que eles devem, dos deveres, né? Então, existe ali um investimento inicial em assessoria jurídica. Isso já vem acontecendo. Vários advogados, né? Estão oferecendo isso. Tem avaliação e gerenciamento. Eu vi que nasceram empresas aí para gerenciar, né? Onde estão os dados, etc. Que não foge muito. Quem é do mercado de cyber vai perceber que não foge muito quando veio lá o RIPA, né? Então, quando vem as normativas. PCI, putz, preciso me adequar ao PCI. Como que eu faço? Então, você começou por ali, né? O entendimento da normativa, como que eu me adequo, então, os que seguem ISO, os que seguem PCI, RIPA, SOX, né? Teve um momento lá atrás, falando um pouco de SOX. Todos eles visavam, né? Você garantir, né? Que você está protegendo. E nasceu ali, e uma coisa, um fato. Estar em conformidade com essas normativas, eu afirmo, tá? Pode trocar a roupa da normativa. De RIPA para PCI, para, sei lá, uma nova que tiver aí, ISA 99. Tecnicamente, é muito parecido. Você tem que fazer as regrinhas e controles básicos. identidade, controle de acesso, segmentação, colocar Deep Inspection. Algumas normativas, elas vão, elas são bem específicas. Normalmente, elas são bem abrangentes, que dá margem a você fazer qualquer coisa tecnicamente embaixo. Mas, algumas são bem específicas. Eu me recordo que no PCI, ele era bem claro. Não pode haver comunicação do Wi-Fi com o cabeado. Tem que ter um firewall. Aí, você tinha que investir no firewall. E, olha que interessante, se as normativas não colocam isso, as empresas não investem. E, infelizmente, nasceu o segurança, eu chamava de conformidade para o checkmark. O auditor vai lá verificar se está ok. Tem IPS? Ah, eu tenho IPS. Pau, checkmark. Ele não viu se o IPS está funcionando e está efetivo. E tem empresa que está com os IPS parados, porque não consegue colocar para funcionar. ele está parado. Aí, o auditor fala, você tem IPS? Tenho. Checkmark. Está inconforme. Pronto. Domingão, está no Fantástico. Empresa parada, toda a produção, ataque, ransomware. O ransomware é o que materializa todos os ataques que dão mais mídia. Poxa, eu estava em conformidade. Como que eu parei minha produção inteira? Que é o segurança por checkmark, conformidade por dizer que eu tenho. Então, assim, isso não funciona mais. Então, as empresas agora vão ter que levar mais a sério a proteção. Além de eu me adequar a essa parte externa com o portador dos dados, sistemas, jurídico, etc., eu tenho que, de fato, ser efetivo. E o que eu estou assistindo hoje? As empresas, não, estou tranquilo, já tenho tudo. não, não está tranquilo. A gente está vivendo uma onda de empresas parando diariamente, porque não está tranquilo. Tem que executar, tem que fazer. Então, existe um gap, que eu vou mostrar aqui um pouco mais à frente, que é onde eu gostaria de focar, que isso aqui é algo que já deveria estar pronto. Então, vem das dicas da Cisco, o nosso Trust Organization, a Cisco, como empresa, ela se adaptou, ela veio passando por uma transformação para se adequar à lei europeia e à lei brasileira também. Então, forme um time multidisciplinar. Talvez esse primeiro item, formar um time multidisciplinar. A estrutura organizacional que nós temos hoje nas corporações não beneficia muito bem isso. Cada um no seu quadrado, cada um no seu objetivo, no seu foco, e dificulta esse multidisciplinar efetivo. Então, as empresas que estão se modernizando, eu vejo muito o termo de squad, pô, criou um squad ali, e todos trabalhando em prol de atingir o objetivo, são as que estão tendo mais sucesso. Aquela estrutura em silos, ela não funciona. O silo é a maior vulnerabilidade das empresas hoje, operar em silos. Porque elas compram soluções, investem, o executivo dá dinheiro, vai lá e compra. Aí uma área vai lá e compra isolada, a outra não deixa ela implementar. aquela solução em si. Ou não consegue, leva anos. Tem alguns absurdos que eu escuto às vezes de, poxa, não subiu o servidor ainda lá porque o time de VMware não subiu, levou um ano para subir um servidor. Cara, já nem sei mais se eu preciso daquele servidor. O cara levou um ano, processos e pessoas para me dar um recurso interno. Escolha um programa estruturado, define os seus objetivos e prioridades. Começa nessa consultoria, como é que eu vou, como que eu vou me preparar para isso. Colete e conecta os recursos existentes. Isso aqui é um ponto que eu quero tocar forte. Inventaria, então, seus dados. Começa ali, que dados eu protejo. Eu vi discussões do tipo assim, por onde eu começo? Poxa, o RH. Por quê? Porque o RH tem os dados dos seus funcionários. Você pode começar dentro de casa. Como é que você está protegendo os dados do seu funcionário? Como é que você lida com aquela informação? Aí tem algumas distorções. O pessoal já começa a pôr os currículos impressos em cima da mesa. Tem segurança física também envolvida. Tem que pôr na mesa todo esse debate. Maturidade. Como que está a maturidade de proteção? Maturidade vem muito em cima de assessment. Então, eu vou tirar uma foto da empresa, fazer um gap analysis. Isso também faz parte dessas consultorias. Vários integradores Cisco estão oferecendo os assessments, esse apoio jurídico mais uma parte técnica para tirar uma foto e entender como é que está a execução técnica de tudo que está sendo definido na parte organizacional, na parte corporativa, na conformidade. Tudo que está sendo definido ali é bonito, fica no papel. Mas como está sendo executado de fato? E aí tira as lacunas mais significativas. e um desafio no nosso mercado é qual lacuna que você vai eliminar? A gente sofre de uma abundância de informações, sofre de uma abundância de players falando que é o último solução, inovador, a bala de prata. O mercado de segurança acho que é o mais cruel para vocês que estão avaliando escolher o que é melhor. Todo mundo diz que é o melhor. Todo mundo diz que é o certo. e aí na hora que você vai puxar e para o caminho eu sigo. Aqui eu estou repetindo a apresentação do Renato, ele focou mais ali. Eu vou dar alguns pontos aqui. Resposta a incidentes. Uma coisa interessante, então vou colocar aqui uns to do. Toda empresa tem o seu teste lá de brigada de incêndio. Toca lá brigada de incêndio e aí o pessoal desce, vai lá uma galera que tem um pessoal selecionado para organizar, tirar todo mundo do prédio, levar para uma área segura e aí periodicamente você faz esses testes de brigada de incêndio. A analogia com cibersegurança é a mesma. Promova um exercício, na hora que você reunir esse grupo multidisciplinar, promova um exercício de sala de crise. Quem você telefona? Quando você tem um problema, sua empresa parou, todas as máquinas criptografadas, aqui eu estou falando do Henswer, para quem você telefona? Quem do seu time é responsável por liderar? Aí vamos assistir aquele, todos os MBAs, o pessoal explora aquele filme, Houston, we have a problem, quando o Apollo 13 teve o problema e a sala de crise, organizando múltiplos engenheiros, trabalhando em paralelo. Esse exercício é extremamente válido. O seu primeiro pode ser um desastre, mas aí você vai identificando as melhorias, vai pensando e faz uma analogia com o mundo físico. Segurança digital é bacana por isso, você pode fazer uma analogia com o mundo físico. Elege as pessoas, quem lidera, quem comunica a comunicação para o mercado. Se você tiver ações na Bolsa, você vai ter que comunicar ao mercado. Olha, sofremos uma parada, estamos recuperando o backup, formatar as máquinas. Tem empresa aqui que se viu na situação seguinte, eu tenho que formatar tudo. Formata todas as máquinas, todos os servidores. É uma sala de crise cruel. O pessoal de TI virando 24 por 7. E por que eu estou falando do Hanson e dessa sala de crise? Roubo de dados. Como que eu roubo uns dados? Você vai fazer toda a parte de proteção, a parte de conformidade para atender o titular dos dados, atender os sistemas, etc. E o que você está fazendo para ninguém roubar esses dados? Está estourando um por semana. O que você vai fazer ali? Que é aquele gap que eu quero tocar um pouquinho aqui. É esse gap entre esse investimento que você vai fazer na parte jurídica. Existe um gap gigantesco com a tecnologia efetiva. O que você tem de proteção efetiva e funcionando? E eu vou ficar frisando isso porque várias empresas que a gente vai ajudar, o produto está sendo subutilizado e sempre tem uma história triste por trás. Ah, mas não deu para integrar. O pessoal desiste. Não é simples. Existe uma complexidade inerente. e cibersegurança é um dos mais complexos. Então, às vezes, os técnicos, a área técnica reporta coisas que o executivo não sabe. Ele quer um caminho para seguir. E quando ele tem uma área técnica fraca, dão os caminhos errados para ele seguir. Então, por isso que entram as consultorias aqui. Então, nessa parte de consultoria jurídica e de processos, pessoas, tem que haver também o casamento com a tecnologia. Colocar em prática aquilo. esse é o maior desafio e a maior vulnerabilidade das empresas hoje. É a forma que trabalhamos em silos. Esses silos, eles beneficiam os atacantes. Por quê? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Controle de acesso. Solução chamada NAC, Torque Admission Control. Access Control. Analogia com o mundo físico. é uma catraca. Imagina que a sua empresa é uma fábrica às 5 horas da tarde e sai lá mil pessoas simultâneo ali para ir embora. E o projeto é colocar uma catraca da noite para o dia ali e colocar uma identificação. Um crachá. Tem que bater o crachá na catraca para sair. E é um projeto que envolve segurança e redes. Envolve também servidores, porque tem o Active Directory por trás, são as bases de identidade. e envolve o desktop. O projeto de NAC não funciona nas empresas porque essas quatro áreas não se alinham em prol do projeto. Quem compra é uma das áreas. Ou é a área de redes comprou sozinha ou a área de segurança. Eles não participaram. E essas quatro áreas desalinhadas levam o projeto ao fracasso. Todo mundo fala é muito difícil implementar o NAC que o 8621X não é difícil. É fácil. Desde que você tenha um profissional certo que saiba do que está falando com você. Tem muita gente que fala que sabe e não sabe. E aí faz besteira e culpa o produto. E eu preciso das quatro áreas alinhadas. Basta uma área desalinhada para o projeto demorar três anos para ser implementado e no meio desses três anos você ser atacado por um renso. E por que eu estou citando aqui o NAC, que é um dos mais difíceis de alinhar essas três áreas? É muito mais psicologia o projeto do que tecnologia. Eu estou citando o NAC porque agora a gente está no trabalho remoto. Vamos trabalhar remoto. Aí a máquina fica lá meses sem conectar na corporação e sem atualizar o antivírus. Se infecta. Navega direto na internet. Risco alto. Aí ela volta para a empresa e não tem controle de acesso nenhum. Na hora que ela conecta no Wi-Fi, conecta no switch, bum, aquela máquina que ficou seis meses lá disponível para ser infectada, volta para a empresa e prolifera tudo. Por quê? Aí alguém vai contar uma história triste porque o controle de acesso não deu certo, por causa disso, disso, daquilo, porque o fulano... Não dá mais para ter essas desculpas. Tem o que fazer acontecer. O Gartner já posicionou. O NAC não é uma solução avançada, é o básico. Faz parte da sua rede. Tem que ter isso. Peguei uma aqui de exemplo, que é o NAC. Um outro ponto extremamente importante que envolve cyber. E a gente vem falando disso há algum tempo e é explícito. Administradores de segurança, CISOs, etc. Existe um perfil de CISO que ele constrói um avião. Ele busca no mercado uma solução pontual para cada problema. Esse é o modelo de aquisição tradicional de anos do mercado de cibersegurança. São 3 mil fornecedores para dizer que é a última bolacha do pacote. E ele constrói cada solução com o player de nicho. Existem ótimas soluções em players de nicho. E essas empresas de nicho costumam ter poucas pessoas no Brasil, costumam ter poucas pessoas que conhecem. E aí você começa a criar uma arquitetura na sua infraestrutura que, primeiro, não se integra. Quem acha que integração é fácil, é bonito, tem protocolos que se integram. Integrar dois vendors é muito difícil. E ter efetividade nas integrações. O que eu estou integrando? E para quê? Questionar isso. Então, existe um perfil de aquisição de cibersegurança, que é um SISO, um perfil de SISO, que compra nicho, um de cada um. Bacana, legal, ele vai se defender, vai falar que é o best of breed daquele mercado. Estou comprando sempre o best of breed. E, desculpa, o Gartner Leader lá tem um marketing envolvido ali também. Às vezes, o best of breed, lá e tal, ele tem coisas ali que não vê debaixo do capô. A SISO já comprou várias empresas que era líder do Gartner na hora que trouxe para a engenharia, levantou o capô e falou que comprou errado. Como que esse cara é líder? É assim que é formado. O tema aqui é consolidação de vendor. Não dá para operar uma estratégia de cibersegurança com 30, 40, 50 vendors distintos. E eu estou colocando todas as disciplinas na mesa, desde software, sistema, contratos. Imagina você ter 50 contratos para gerir, 50 renovações. É uma tendência que as empresas buscam consolidação. Não vai haver um vendor para tudo, mas você vai consolidar dezenas de dois dígitos, talvez para um dígito. Que eu tenha oito grandes players, cinco grandes players de cibersegurança para me suportar. Por quê? conforme eu vou juntando peças de um mesmo vendor, a integração acontece mais simples. Ah, Cisco não fala então com terceiros? Eu falo com terceiros, eu tenho protocolos abertos, só que eu faço 50% da minha parte e você tem que fazer os outros 50%. Então, essa aqui é a foto tradicional de cibersegurança onde eu faço aquisição de silos. E muitas vezes algumas empresas desaparecem. Você foi lá e comprou a solução, a empresa sumiu. A gente tem um caso agora recente de uma empresa que comprou e está largando um monte de cliente na mão. Tipo, acabei de investir e o cara me abandonou. Ou eu comprei, a empresa foi vendida, saiu do Brasil, a gente está vendo uma pandemia que está todo mundo quebrando. Qual é o porte da empresa para me sustentar? Então, toca também o tema confiança. Quem você confia para fazer negócio? Que empresa está adequada a estabelecer um relacionamento de longo prazo com vocês de proteção e não olhar um pontual. E outro ponto aqui, controle é igual a custo. Eu vejo muita gente ah, eu preciso ter um controle para bloquear o like do Facebook. Vamos ser um pouco mais práticos. Não é para nada isso. Controlar o like. Ninguém conta por baixo do capô que esses controles precisam de decryption. E o mercado gosta de... Tem gente que gosta de ser enganado porque acha que decryption... Não, tem que fazer decryptografia. Consome muita CPU e custa muito caro fazer decryptografia. Não tem mágica. E aí ele pede um controle que precisa de decryption e quer pagar pouco. Então, tem uma complexidade gigantesca. Como é que eu monto ali? A gente precisa simplificar isso. Como que a gente pode ajudar vocês? primeiro, a Cisco é, sim, um dos maiores players de cibersegurança do mercado. E estamos posicionados em várias disciplinas de cibersegurança. E podemos formar uma arquitetura em conjunto. Não, não vamos ser o único player de segurança na sua rede. Não é esse o objetivo. É diminuir de 50 para 10. Vamos fazer uma análise. Vamos tentar entender. Vamos buscar integrações que funcionam. Não é fácil integrar multi-vendor. Eu lembro na época do... Vou citar o NAC de novo. O NAC, ele nasceu multi-vendor, multi-protocolo e esqueceram de colocar multi-problemas. E não funcionava. Você não conseguia poupar rodar. Inclusive, dentro do mesmo fabricante, tem os seus desafios. Tem que botar o TAC, tem que fazer, tem que botar o iOS, mas não tem jeito. Tem que fazer. Eu tenho que fazer upgrade, eu tenho que colocar. Muita gente reclama. Ah, o produto. Tem um caso agora recente, uma invasão que está acontecendo. Aí foram culpar o produto. E é um concorrente da Cisco, inclusive. Falei, gente, não é o problema do produto. É o problema que não foi feito upgrade. O fabricante anunciou, há um ano atrás, a vulnerabilidade e não fez. Por que não fez? Porque não executa. Não faz o que tem que ser feito. Então, esse gap entre ter a normativa, então, eu já deixo um alerta. Você vai investir em consultorias jurídicas? Vai. Você vai adequar sistemas? Vai. Se você fizer só isso, está protegido? Não. Você pode estar lá no jurídico respondendo por que vazou seus dados. E aqui eu coloco como é que vaza um dado. Quando eu falo de lei geral de proteção de dados, como que eu protejo o dado? Onde está meu dado e como que eu protejo ele? Você tem que entender como é que ele vaza. entendendo como vaza, você sabe onde eu tenho que investir. E aqui eu vou usar um exemplo, uma apresentação que eu costumo fazer, de quem está atacando. Eu vou pular a parte para explicar que é uma organização criminosa, lucrativa, com recurso, com tempo, com inteligência, com investimento, que é o lado esquerdo. E coloquei em cima ali uma meteorologia do mercado de cyber, que é o ataque Q-chain. E a sua organização? Onde está o seu dado? Tem um servidor lá dentro com dados. E aí um método de ataque mais comum. Mandar um phishing. E o cara pode estudar a sua empresa para mandar um phishing. E aí, olha que interessante. Soluções de inspeção de e-mail. O que você tem para inspecionar o seu e-mail? Muita gente está indo para o mais barato. Pô, vamos reduzir custo. Já tenho na nuvem. Já me deu a inspeção de e-mail. De graça. E desconfidos de graça. 92% dos malwares chegam por e-mail. É onde eu preciso ter o máximo de inspeções que existir no mercado. É onde eu preciso ter dupla abordagem. Ah, o meu vendor de cloud já me dá a inspeção de e-mail. Põe outro. Porque chega a sujeira por ali. A grande maioria. Aí, legal. Chegou o seu spam. Aí, ele vai clicar no spam. O usuário vai clicar. Camada 8. Ele vai clicar. Vai entregar senha. Vai fazer tudo errado ali. E você tem que prever que vai acontecer isso. A estratégia tem que prever o pior. Ele clicou. Ele vai acessar o site malicioso. Aqui existe uma estratégia infinita para te trazer os artefatos. Os pedacinhos de código. Se eu cheguei até aqui já falhou o meu e-mail quando eu comunico para o mundo externo eu mando informações por DNS. Ah, não vou entrar em detalhes técnicos do que é o DNS ou não mas eu tenho que investir em proteção DNS porque está sendo largamente explorado. Aí, ele baixa um primeiro pedacinho de software malware download. Se o malware download aconteceu falhou o seu proxy. Falhou a sua inspeção de web. Aí, o que está acontecendo hoje trabalho remoto? Essa máquina que estava dentro da empresa navegando por proxy está navegando direto na casa dele sem nada para inspecionar sem nada para ver os downloads se é um software malicioso ou não dentro daquele download. E o foco aí vem uma mudança de capacidades e o que eu tenho que fazer. Ah, eu não tenho que evitar que o cara faça upload de XLS. Não é isso. Você tem que inspecionar o XLS para ver se tem malware lá dentro. Não é controlar o que o usuário pode fazer download ou não. ele vai fazer download ele vai brigar no seu chamado interno a produtividade vai ser afetada. É o balanço de produtividade e inspeção. Falhou o seu proxy aqui e falhou o seu carinha chamado antivírus. Às vezes eu fico decepcionado o seguinte a empresa é atacada pelo Rensor o Rensor come a empresa inteira em cima do antivírus tradicional e o administrador de segurança continua renovando aquele antivírus. continua acreditando naquela empresa por quê? Porque é o mais barato o antivírus tem um papel fundamental na proteção. Se você continuar renovando o seu antivírus tradicional e foi atacado e continua renovando não faz sentido não faz sentido eu tenho que rever a minha proteção do antivírus. Existe aí um monte de tecnologia nova eu não estou colocando nada aqui da Cisco justamente para deixar agnóstico mas eu tenho que tocar no endpoint depois que eu toco no endpoint e ele falhou falhou o e-mail falhou o proxy falhou o firewall falhou o endpoint host foi explorado comunicação de comando e controle largamente utilizando DNS para comunicação de comando e controle HTTPS inclusive YouTube criatividade está usando até YouTube com canal de descrição de canal como comando e controle então fazer um projeto e nota o DNS de novo é uma das técnicas de comando e controle onde eu elimine comando e controle é fundamental para evitar que ele prolifere porque o segundo passo é olha onde estão seus dados ali a base de dados está lá embaixo essa máquina que foi pega pela organização pode ser qualquer máquina da sua empresa é a máquina que está trabalhando em casa é a máquina BYOD o Bring Your Own Device em segurança a gente coloca Bring Your Own Damage traga o seu problema você liberou a máquina de casa na pandemia no momento 1 e não fez nada depois para proteger aquela máquina ela vai ser o ponto de infecção e aí essa máquina quando ela entrar na sua rede voltou da pandemia vamos voltar ao trabalho presencial conectou na rede não tem NAC por quê? porque as áreas não se alinharam não implementou você até comprou mas não pôs para rodar vai espalhar na rede inteira e depois que espalhou na rede inteira esse aí é o mais tradicional que é o Hansel ele vai tomar a base de dados isso vai acontecer de forma silenciosa e tem muita gente hoje lidando com o Hansel só que na realidade ele já perdeu os dados os dados foram vazados o final do ataque que é no momento que você cobra o resgate pelos dados ele pode ser só uma cortina de fumaça o cara não quer fazer dinheiro mais com pagamento em bitcoin ele já roubou seus dados e está jogando uma bomba de fumaça para desviar a atenção pode ser isso e aí um ponto interessante que não tem mais volta pode falar de password com asterisco com sei lá quantos caracteres agora existe computação quântica você quebra o password aí em segundos usuário entrega o password mau uso bota no post-it na tela do computador usuário e senha não resolve mais eu tenho que ter segundo fator de autenticação e ponto final quando a gente fala de zero trust o pessoal zero trust zero trust segundo fator de autenticação para todo mundo é a forma mais simples de traduzir o technique case para o market case do zero trust por que segundo fator para todo mundo e para todas as aplicações críticas porque a senha é faca vazamento de dados 81% credencial roubada simples quem que tem que obrigatoriamente ter segundo fator na sua empresa hoje a Asama é caro colocar para a empresa inteira tá bom pega aqueles 100 funcionários que tem a credencial mais importante e coloca para eles eles são os caras que devem ser protegidos administradores de base de dados executivos da empresa que tem acesso aos sistemas né segmentar onde cada um tem acesso tem que acontecer isso ah o usuário vai ficar chateado não tem segundo fator hoje que é pelo celular é o push se dá um push notification ele aperta o push acabou não tem mais aquela história do token do chaveirinho daquela experiência do usuário não pode ser comprometida não posso atormentar a vida do usuário com segurança tem que ser fácil assim como a Apple fez o reconhecimento facial fingerprint o segundo fator hoje é tão simples quanto o fingerprint lá do seu celular então vá atrás de novas soluções na hora que ele pega todo mundo existe uma estratégia de movimentação aqui eu posso eu posso fazer dinheiro com o Hansever que é o seguinte olha criptografia todas as suas máquinas me paga aí um resgate várias empresas no Brasil estão sofrendo com isso quiser saber mais nomes da campanha de ataque que está rolando junta três carinhas aí um framework Emotet Ryuk Sodino Kib Server 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 Quatro ameaças aí que estão atormentando empresas no Brasil pode entrar pela DMZ direto por remote desktop pode entrar pelo e-mail pode entrar pelo acesso remoto tem que fechar tudo não tem volta pegar o Hansever é uma delas outra eu posso minerar a criptomoeda criptomining eu fico roubando o CPU da sua empresa e onde toca na lei geral de produção de dados até aqui as empresas ainda jogam de baixo tapete não esconde aí recupera sobe fala que deu pau no backup aí onde que está o pulo do gato que é forma de monetizar meu ataque o ataque é o mesmo vou monetizar ele de uma outra forma vou vazar seus dados e olha que legal tem gente aí que já perdeu o dado e não sabe e vai saber agora tem multa olha que a multa da LGPD agora vira uma barganha para o cara que está te atacando olha eu tenho seus dados aqui eu vou jogar um pouquinho na Deep Web lá melhor se me pagar e ele sabe que a multa é 50 milhões ele vai te fazer um preço camarada pelos seus dados eu te faço por 10 para um vazar e esse vazamento de dados olha que interessante tem um momento aqui que do servidor pula para uma máquina que é o chamado Data Hording aí vem uma pergunta você monitora a sua rede para ver essas movimentações em massa de dados e descobrir que pode haver uma movimentação lateral de dados muito grande que é suspeita porque dessa máquina ele vaza para fora e olha que bacana técnica bem legal que foi inclusive numa das empresas que a gente está ajudando identificada com uma técnica de vazamento DNS Tunneling é um túnel pelo protocolo DNS a examar então quer dizer que eu preciso monitorar o protocolo DNS ontem você precisa fazer isso ontem monitorar o protocolo DNS porque ele é entrada ele é comando e controle e ele é vazamento está sendo usado por ali simples assim então aqui mostra o landscape fica o fato que eu tenho que ter inspeção de e-mail tenho que rever o meu antivírus não dá para ficar renovando e confiando na empresa que eu tomei um ransom em cima do meu antivírus e o vazamento de dados eu tenho que ter duplo fator onde que a gente pode te ajudar não vou me estender muito aqui primeiro um portfólio de segurança abrangente proteção de e-mail proteção DNS CASB NAC Behavior Multifact Sandbox e tudo isso com uma central de inteligência chamada Se Escutá-los com resposta a incidentes peça é um seguro eu fiz a questionamento seguinte para quem você liga quando você tiver um problema de cyber está aqui o telefone você pode contratar esse serviço de resposta a incidentes que você vai usar no momento da crise só que esse seguro ele tem mais coisas a gente vai te ensinar a fazer o plano de resposta a incidentes a gente vai fazer exercícios exercícios de ataque e defesa blue team right team table top vamos fazer assessment vamos rodar aqui um pen test na sua na sua DMZ para ver como é que você está vamos rodar um exercício para ver como é que está a maturidade serviços então existe um serviço da Cisco especializados conectado a central de inteligência Talos para orquestrar a sua defesa e o serviço é agnóstico não é só para produto Cisco é para tudo para a sua defesa inteira tudo isso de baixo integrado aí entra o benefício de você ter o mesmo vendor com algumas soluções para consolidar as soluções porque você de fato consegue integrá-los e ganhar eficiência e resposta painel único de gerenciamento de todas as soluções com orquestração é o nosso XDR SecureX e você pode consumir como nuvem como um serviço SAS que é chamado de SAS pelo Gartner SecureX e Service Edge eu quero todos esses controles e inspeções na nuvem e olha que legal o usuário está trabalhando de casa acessando a nuvem aí você levou todos os serviços para a sua nuvem e você precisa proteger o acesso a nuvem o que você faz coloca a nuvem para proteger nuvem não afeta a produtividade do usuário ele está trabalhando em casa o fluxo dele vai direto para a internet passa pela nuvem de inspeção e depois vai para a nuvem de produção simples dessa forma nossa proposta para com vocês aqui nos últimos minutos existem ameaças você tem ferramenta de detecção e tem ferramentas de respostas processos e pessoas tecnologia processos e pessoas ameaça detecção e resposta zero trust é um conceito é uma arquitetura é a ideia de você revalidar confiança toca em workforce workplace workload servidores campos e pessoas que é o multi-factor segmentação e servidores nossa proposta para vocês é trabalhar em conjunto para a gente rever como você está de saúde na infraestrutura suas técnicas de detecção e resposta e trabalhar junto para diminuir esse tempo não existe solução 100% mas no momento que você identificar uma nova ameaça detecta rápido responde rápido e que a sua infraestrutura seja resiliente o que significa resiliência significa que eu vou ser atacado num setor mas ele vai ficar contido naquele bloco uma analogia os grandes cargueiros e navios eles são compartimentados no momento que tiver ruptura num casco eu tenho isolamento inunda e fica contido ali e eu posso consertar o casco com o meu navio em movimento a resiliência o seu business tem que continuar os ataques vão acontecer você responde rapidamente proposta para vocês todos que tiverem uma solução cisco e é uma proposta pensando naquele gap entre as normativas e a execução é uma proposta para entender o que você tem hoje você tem uma solução cisco implementada de segurança tem legal vamos dar uma olhada e saber como ela está sendo utilizada e por que que não está ativando o que precisa ser ativado hoje entendeu hoje e para entender se hoje a gente tem uma oferta de de chama de health check então você está meio passando mal ali está preocupado está preocupado tem uns vírus novos aí vou no médico o que ele vai fazer uma batelhada de exames faz um health x faz aí uma ressonância vamos dar uma olhada então essa é a nossa proposta para vocês vamos fazer um health check vamos ver a solução como é que você está usando a gente tem um time alocado para isso não tem custo a gente acessa por webex uma hora e meia com o seu time navega na console e aí eu tiro um laudo é interessante isso alguns que a gente fez o laudo foi complicado era um laudo de VPN e aí fica a dica para a gente avaliar as VPNs se isso tem uma base instalada muito grande e no final o laudo foi olha estou funcionando na sorte você é um grande candidato a ser o próximo a estar nas mídias se reportando aí vai ter que exercitar os processos de comunicação da LGPD vai ter que exercitar na prática fazer um real porque a VPN estava muito exposta alto risco e desculpa tem que executar os controles avançados ah mas não deu para integrar não vai ter que dar alguém tem que dar uma martelada de cima para baixo e fazer acontecer fica então aqui a proposta para vocês de fazer um health check naquilo que tiver de solução a gente vai tentar pegar os observáveis pegando aqui VPN mostrar como é que está o que você tem o que não tem o que deveria ter a proposta é como usar o que eu já tenho bem como ser mais eficiente e aí depois e de verdade eu vou terminar aqui em como usar bem o que você já tem porque depois a gente fala de gaps fala de melhorias fala de investimentos eu tenho eu arrisco dizer que você deve estar usando aí em máximo 20% daquilo que você comprou que é mais ou menos um cenário tradicional que a gente tem então deixo aqui uma consideração final é LGPD execução as empresas têm que se unir esse grupo multifuncional tem que ser em prol da execução vocês têm que ter consultores que os digam o que executar de fato que vai me trazer efetividade e lembrando que controle é igual a custo pode custar dinheiro pode custar experiência pode fazer custo operacional e questionar preciso mesmo desse controle né preciso desse dessa carga né de saber se o cara vai dar like no facebook isso é irrelevante não então questionar as capacidades né e aí como que você vai buscar busque empresas que você confia para dizer o que vai ativar o que não vai e assim é um desafio complexo tem muita empresa no mercado né que é meio que no by the book por exemplo ah bloquearam a usb desculpa pessoal bloquear a usb não protege do ransom não é o bloqueio da usb é o que entrar da usb por ali na sua máquina né que eu tenho que inspecionar e proteger rápido não é ficar atormentando o meu usuário de que ele não pode gravar na usb né alguma coisa assim e aí quando eu entre em classificação né data loss prevention né da LP é alguns alguns administradores segurando já me reportaram o seguinte cara é a solução que mais aparece que eu estou trabalhando bem aqui porque lá o administrador ah bloqueamos um arquivo com a marca confidencial não é tão simples assim é um tema mais complexo estamos à disposição para ajudá-los quero agradecer pelo tempo de vocês espero que as informações contribuam para os projetos de vocês acionem o time da Cisco para fazer essa verificação de como você está hoje né vamos fazer o raio X aí de como é que está usando e o consultor Cisco vai dizer cara vou pegar um exemplo aqui quando conectar qualquer coisa na sua rede você tem que identificar se o usuário é ele mesmo se ele é ele você tem que garantir que a máquina é sua garantir que a máquina está em conformidade que ela não está com o antivírus desatualizado que ela não está com os negócios ligados que ela não está com o patch ela está com o patch da Microsoft instalado né as ameaças estão entrando pelos patches que não foram corrigidos aplicação de patch caso ela não estiver em conformidade eu tenho que isolar aquela máquina não pode me trazer um monte de problema para a minha empresa então assim são coisas básicas que a gente tem e acho que o tema é tem que executar e aí a gente está colocando o nosso time à sua disposição para ajudá-los nessa execução ajudá-los a priorizar e ajudá-los a buscar essa arquitetura integrada que realmente seja efetiva Camila não sei se tem alguma pergunta aí que você quer capturar temos algumas perguntas sim foram bastantes espero que a gente consiga dar conta de responder a todo mundo muitas pessoas elogiando aqui a palestra e a gente teve uma pergunta agora aqui no final do Alexandre Fernando Sensacional em suas colocações tem um questionamento qual o entendimento da Cisco com relação ao melhor momento para a nomeação do DPO no início do processo de implementação ou depois dos levantamentos iniciais data mapping e etc acho que para mim é no início então assim eu não consigo ver a nomeação depois porque ele ele participa ele vai participar em todo o processo então quanto antes ele participar e formar o time então ele vai ser responsável por formar esse time de criar essas cadências de verificações então quanto antes melhor a gente não tocou aqui empresas menores putz a minha empresa é pequena eu não tenho essa estrutura toda legal você vai buscar empresas o security as a service você vai buscar empresas que te façam essa segurança aí você vai qualificar em melhor empresa que vai te oferecer aquelas inspeções aquela aquela segurança e assim o DPO já deveria estar rodando já perfeito temos mais uma pergunta aqui só porque por conta do tempo não vai dar para responder as outras todas mas perguntando o seguinte o Baldo trabalho em uma instituição de ensino onde temos ouvidoria serviço de informação ao consumidor e tecnologia da informação no seu olhar quem seria o responsável pela LGPD dentro dessa instituição ai Camila desculpa pode repetir eu estava lendo aqui uma pergunta aqui no chat claro claro essa pergunta foi postada no chat também do Baldo e depois ele colocou no nosso Q&A é o seguinte ele pergunta ele diz que trabalha numa instituição de ensino Instituto Federal de Goiás e aí nesse instituto eles têm a seguinte divisão ouvidoria serviço de informação ao consumidor e tecnologia da informação e aí ele pergunta no seu olhar quem seria o responsável pela LGPD dentro da instituição eu vou responder pelo que eu estou aprendendo com as empresas tá então muitas delas estão colocando o jurídico para ser o responsável pelo DPO porque é um cara que vai responder legalmente pela empresa então é natural que o jurídico o jurídico vai estar envolvido anyway não tem como não estar então algumas empresas estão colocando então separando da tecnologia até para ser um auditor do que a tecnologia está fazendo colocando um pilar que está dentro de governança a segurança patrimonial eu vejo ali uma junção dessas duas áreas que ele citou fora da tecnologia e com o jurídico envolvido se não o jurídico como responsável no caso da Cisco é o jurídico então nossa advogada no Brasil ela responde pela parte de LGPD aqui doutora Márcia um abraço para perfeito acho que é isso tivemos bastante perguntas aqui parabéns pela apresentação Zamar e muitas pessoas elogiando aqui no nosso chat no Q&A também eu vou encerrar a sessão e coloco mais uma vez aqui o link caso vocês queiram fazer mais alguma pergunta agradeço que vocês respondam a nossa avaliação basta entrar em contato com a Cisco eu vou colocar o link agora no nosso chat e é isso gente obrigado obrigado Camila obrigado Tayane obrigado a todos que participaram obrigado obrigado Obrigado.